E a solenidade de posse da nova diretoria do São José foi realmente uma festa, afinal de contas uma participação direta de torcedores na diretoria por intermédio do vice-presidente Eduardo Pereira, o Geleia, bem conhecido, conseguiu trazer convidados interessantes, personalidades, autoridades municipais e, é claro, no meio da empolgação toda, a promessa e até mesmo a manifestação de disposição de um trabalho bem feito. O acesso é o grande objetivo, união de forças e providências que devem ser tomadas. A coragem do próprio Geleia em assumir essa candidatura e ser eleito presidente, uma disputa difícil, hoje agora faz com que os esportistas, com a cidade toda, se unam em torno desse vetor para fazer São José crescer e chegar para a primeira divisão. Uma das surpresas, nem tanto assim porque já estava conversando com os dirigentes do São José, o cantor e compositor Gabriel, o pensador, que ainda não sabe de que forma poderá ajudar, mas que deverá participar do projeto. Não tem nada combinado, não tem nada planejado ainda, a gente veio conhecer e demonstrar publicamente nosso interesse. Quando a gente falou que estava acompanhando a eleição, participando de longe, as pessoas queriam que a gente demonstrasse isso aqui com a nossa presença, foi isso que a gente veio fazer hoje. Não, isso aí a gente vai fazer com calma essa conversa, a gente já tem uma experiência na base, onde eu atuei mais e continuo tratando de alguns garotos, cuidando, fizemos algumas coisas de transferência por empréstimo, formei jogadores e hoje a gente recebe também muitas indicações de jogadores prontos, que a gente chama. São jogadores de clubes menores, jogadores de clubes grandes que não estão sendo aproveitados, eu tenho uma boa rede de contatos, isso a gente pode tentar trazer para o São José, de alguma forma, com jogadores mais velhos para jogar a Série A2, para tentar subir. E a confirmação de que Rui Scarpino deverá ser mesmo técnico para abrir a temporada ou a pré-temporada da Série A2 do ano que vem? Está praticamente definido, é umas coisinhas que a gente vai conversar, mas você tem a liberdade para você colocar suas ideias dentro daquilo que você quer, daquilo que você entende como competição, principalmente quando você pensa em acesso. Não dá para a gente fazer uma coisa de maneira aleatória, sair contratando por contratar, eu acho que o principal é você montar uma espinha dorsal forte de uma equipe e daí você partir para um complemento de outras contratações, que é o fundamental para você poder fazer com que essa equipe seja forte, já desde o início de trabalho que a gente pensa que tem que ser antecipado, até porque a competição do ano que vem, ela vai ser antecipada por causa da Copa, e quem sair na frente vai sair ganhando. A partir de agora, com o novo presidente empossado, o São José começa a pensar em 2014. Falta em Sir Vicente para o Jogando Juntos. Falta em Sir Vicente para o Jogando Juntos.